Oh, peraí. E estávamos sentados todos ali, todo mundo ali é testemunha. Na hora que ele fez o senhor pegou a cadeira, ele pegou a cadeira. Se for pra contar a história, eu vou embora. Eu vou falar com ela. Não, não. As câmeras revistam depois. De jeito nenhum. As câmeras revistam. A senhora que ainda está na minha zona também? O senhor está vendo a quantidade de ameaça aqui? Ah, é. Isso é uma ameaça. Isso é abuso de poder, viu? Abuso de poder. É abuso de poder. É abuso de poder, sim. É abuso, sim. É abuso, sim. É, cagão. Isso é injúria, viu? Isso é injúria. Isso é injúria. Isso é injúria que você falou para aqueles policiais. Está me ouvindo, seu merda? O que houve ali é o quê? Oxe. Só se faz não, rapaz. Dá pra sua casa. Vai. Que coisa. O que houve ali é o quê? Na frente dos policiais. E agora? Vocês vão fazer o quê? Oxe. Que coisa. Que coisa. Ah, não. Eu estou aqui me tremendo. Olha só. Oxe. Bande de merda não. Isso é injúria, né, gente? Oxe. Na frente dos policiais. Na frente. Todo mundo vai ficar cagão. Ah, é. Todo mundo vai na delegacia agora. Faça de fecha. Todo mundo vai. Vamos fazer barraco. Vamos fazer barraco. Oxe. Filma. Filma. Eu estava filmando tudo. Tudo. E gravando, né? Tô. Não deve gritar não. É pra fazer coisa pra ele ir embora. Ele estava indo embora já. Com educação a gente consegue coisa. Olha o rolo. Olha o rolo.